Vejam só quanta elegância nessa minizinha de hoje, gente. Não tem como não arrasar com essa paleta de cores maravilhosa. Então vamos lá já saber quais são essas cores tão lindas. Tem duas aí que eu decidi não usar. Vocês vão ver o porquê no decorrer da aula, gente. Então aproveitem, não passem essa aula pra frente. Está aí 10 centímetros a nossa mandalinha de hoje. Sempre tem muita dica pra vocês. Olha eu aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Aproveitem essa aula, gente. Sempre tem muitas dicas, sempre tem muitos comentários aqui sobre o pontilismo. Então se você é novo aqui no canal, todo o nosso bate-papo aqui é muito aproveitado, sabe? Não tem nada aí só pra passar tempo, só pra ganhar visualização no YouTube, não. Aqui realmente você vai aprender o pontilismo se você se dedicar, porque dicas tem de montão. Então sejam bem-vindos. Pra quem já está por aí, a Márcia, a Pilar, Maria do Carmo, Letícia Nóbrega, a Grace tá por aí também, Gladys, Josieger, Neuza Gigante, Welson Dias, Miriam Torres. Tem muita gente. Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar que essa aula está maravilhosa. Então começamos aqui já. Vocês viram que eu fiz aí um ponto quadrado. Eu fui ajustando no olhômetro mesmo. Vão com muita calma, com muita paciência. Utilizei esse strass aqui. Eu acho que é a primeira aula que eu trago aqui no canal que eu utilizo essa pedra. Realmente eu não tenho muito costume de utilizar ela. Mas fica muito diferente já começando a mandá-la de uma maneira diferente, né? Ali colocando um quadrado em algo que a gente já está tão acostumado a sempre ser bem redondinho, bem pontilhado de fato. Então a gente pode sim transformar isso no que a gente quiser aqui no pontilhismo. Estão utilizando o gabarito. Vocês estão vendo? Estou usando essa cor maravilhosa, esse arandano, gente. Essa cor é incrível. Essas cores escolhidas para a aula de hoje, elas são extremamente, sei lá, sofisticadas, sabe? São elegantes. A combinação delas ficou maravilhosa. E vocês vão ver mais para frente o porquê que eu decidi não utilizar aquelas duas cores lá do início. Eu até coloquei um xizinho lá. Eu nem coloquei o nome delas porque a gente realmente não vai utilizar para que a peça ficasse ainda mais glamourosa, ainda mais sofisticada. Então não passa o vídeo para frente aí para vocês não perder. Quem está assistindo a live não consegue passar para frente, mas quem estiver assistindo depois, eu sempre aconselho para assistir do início ao fim. A aula já é bem acelerada, que é realmente para ficar super objetiva. E aqui vocês vão vendo sempre os meus boleadores que eu estou utilizando, quais são os números, para quem quiser acompanhar e fazer ao pé da letra todo esse formato. E olha só como que já vai criando vida mais puxadinhos para vocês, para realmente treinarem os puxadinhos. Olha só como que é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Já naquelas aulas de coroinhas, de centros inclusive, eu acho que é mais voltado para as de centros, eu tento começar o centro de uma maneira diferente. Então aqui está mais uma opção para vocês, é bem bonito. Eu fico até imaginando esse formato aí que eu fiz. Talvez, quem ainda não assistiu a aula de Nossa Senhora Aparecida, eu acho que isso aí na parte de trás da mandala deve ficar bem bonito também, está lembrando uma cruz, né? Então está um formato bem bacana, super diferente aí para começar as mandalinhas. Esse pontinho que eu gosto de fazer aqui com esse biquinho é sempre tão delicado, gente, faz muita diferença no visual da peça. Então são detalhes que às vezes a gente vai descobrindo aí ao longo do caminho, acho que no início a gente realmente quer aprender a fazer os pontinhos bem redondinhos, bem uniformes. E aí com o tempo que a gente já vai pegando um pouco mais de habilidade, um pouco mais de segurança com as nossas técnicas, com as nossas habilidades. Então aí a gente vai sempre querendo avançar um pouquinho mais. Mas como eu já passei dessa fase aí, estou aqui esparramando para vocês, por isso que eu gosto de trazer mandalas assim já um pouco mais trabalhadas, para que mesmo quem seja iniciante possa também já iniciar de um nível já um pouco mais intermediário, talvez, explorando um pouco mesmo da técnica. Então eu acho isso importante. Todos vocês aí, ou pelo menos muitas de vocês que estão aprendendo pontilismo, já trabalham com outras técnicas. Então eu tenho certeza que se dedicar consegue já começar de um nível aí intermediário, eu digo em questão de movimentos, habilidade, técnica, essas coisas a gente sabe que não tem como antecipar. Realmente é uma questão de prática, vocês precisam praticar. Mas os movimentos a gente já pode explorar um pouquinho mais aí já logo desde o início. A Gladys falando aí que ama o centro, o início das mandalas de forma fora do comum. Realmente, para a gente diversificar aí um pouco e ver quantas possibilidades temos dentro do pontilismo. Esse movimento que eu estou fazendo aqui agora, vocês vão ver que ele é bem parecido com um dos movimentos que eu fiz naquelas aulas de coroinhas, inclusive. Eu dei algumas sugestões para vocês aí de como trabalhar de maneira diferente, utilizando os pontos e os traços juntos. Então esse aqui vocês vão ver que ele vai ficar bem parecido, fica muito fofo, gente, muito bonitinho. E mais uma vez eu trouxe aí o metálico, né, a tinta metálica que é tão maravilhosa, tão glamourosa, gente. Realmente dá um destaque muito diferente, muito lindo, sofisticado na peça. Essas cores ajudaram muito. Quem quiser, já sabe. Eu estou criando essas cores, dessas séries aí de aulas. Já tivemos aulas falando sobre cores frias, sobre cores quentes, cores análogas. E aqui a gente está falando sobre as cores que seriam as cores semicomplementares. Põe aí, amor, a grade de cores. Para elas verem. Aí, ó, gente, eu tentei ajustar em cima dessas cores que eu escolhi lá dentro do Adobe. O site está aí embaixo, o link, se vocês quiserem baixar essa paleta de cores. E aí eu fui ajustando dentro do que eu tinha disponível aqui nas minhas cores em casa. Então vocês podem ir ajustando também as cores de vocês. Não necessariamente precisa usar essas cinco cores. Vocês podem escolher aí. E como eu quis exemplificar a semicomplementar, lá na Adobe vocês vão encontrar ela como dividir complementares. Então vocês vão encontrar ela de maneira diferente. Vocês sabem que podem ir ajustando aí conforme a necessidade ou o gosto de vocês. Quem ainda não assistiu a aula de colorimetria, eu falo um pouco mais a fundo sobre como utilizar o site. E que nos ajuda tanto a criar as paletas de cores aqui das nossas mandalas. Olha só como já está tomando vida essa nossa pequenina maravilhosa. Gente, é importante que vocês prestem atenção também nos meus movimentos. Existe toda uma lógica também... Ai, bati aqui no microfone, desculpa. Existe toda uma lógica aí também de vocês utilizarem cada um dos instrumentos. Dependendo da tinta que vocês estão utilizando. Eu até então só utilizo a PVA. Que ela é uma tinta um pouco menos nobre, digamos, do que a Metal Colors. Que é a outra tinta que eu estou utilizando agora. Que são essas metálicas aí maravilhosas. Ela realmente já tem uma textura um pouco diferente. Então isso influencia muito nessa questão dos boleadores. Do instrumento que você vai usar. Dependendo da espessura que você quer cada puxadinho. Por exemplo, esse aqui. Como a PVA é uma tinta um pouco mais densa. Eu utilizei aí o boleador número 2. Não é uma ponta muito grossa pra fazer um puxadinho tão grande como esse aí. Então, se por exemplo, eu tivesse fazendo esse mesmo puxadinho com uma tinta metálica. Eu muito provavelmente já estaria utilizando o meu boleador número 4. Pra ter essa mesma espessura aí. Justamente por ela ser uma tinta um pouco mais fina. Um pouco mais nobre. Ela é diferente no utilizar. Então é importante vocês prestarem bastante atenção nos meus movimentos. Qual que é o boleador que eu tenho usado pra fazer pequenos detalhes. Quando é metálico. Ou quando eu faço detalhes maiores também. Vocês vão ver que geralmente. As metálicas. Eu uso boleadores maiores. Ao menos que eu queira detalhes muito pequeninos. Aí sim vocês vão me ver usando. Ou o boleador número 1. Ou a agulha. Mas isso realmente é bem difícil. Então, por isso que eu digo. Prestem atenção. Vão com calma na aula. Desculpa. Não queiram. Só ir pra frente pra ver o resultado final. Porque vocês pedem muita informação. Que é importante, gente. Tem muita informação aqui dentro. Inclusive que é informação de curso pago. Então aproveitem as aulas. Que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra vocês. Vocês viram ali. Eu ajustei com o palito de churrasco. Que ficou um pouquinho mais gordinho. Essa é uma das vantagens. De se trabalhar com o acrílico. A gente consegue ajustar as coisas com muita facilidade. Quando é assim. Foi só um ajuste. Eu joguei a tinta um pouquinho mais pra dentro ali. E já deu certo. Se, por exemplo, for um pontinho desses. Que ficar fora do lugar. Aí vocês sabem. Esperem secar. Pra que seja mais fácil de retirar. E não faça uma lambança. Vou beber uma aguinha aqui, tá, gente? Enquanto isso, eu vou ler ali o chat de vocês. O Nelson, o puxadinho com o bastão, na verdade, eu acho que nem dá certo. Sabe por quê? Por ele ter a base chata, o bastão, geralmente. Ele não vai ter um escorregar da tinta. Como acontece na esfera do boleador. A tinta, ela meio que vai escorrendo. E a esfera, por exemplo, ela não encosta totalmente na base. Então, quando aquela tinta, ela vai acabando. E aquela esferinha bem rente. A minha base vai esticando ali o movimento. Eu vou conseguir num traço fino. Só que o bastão, não. Não tem como eu conseguir um traço fino. Porque ela é uma base reta. Então, de maneira nenhuma, eu conseguiria. Mesmo que eu esticasse quilômetros. Eu não conseguiria trazer um traço fino com o bastão. Então, o bastão é pra te trazer pontos maiores. Pontos bem precisos. Pontos bem redondinhos. Tem até uma aluna aí que me deu uma dica pra usar bastão. Eu preciso treinar um pouco mais. Porque, na verdade, eu nem tenho os bastões. É o que eu tenho de base chata aqui. Que, às vezes, eu utilizo. Mas eu preciso treinar um pouco mais. Pra trazer um pouco mais de certeza. Nos movimentos. No que indicar pra vocês. Mas, uma coisa certa. Bastão pra puxadinhos é impossível. Tem que ser boleador. Ou, pelo menos, a agulha. Algo que seja pontudo. Vocês estão vendo que eu tô seguindo quase que o mesmo... Quase que o mesmo, não. Na questão de cores, eu tô seguindo a mesma ordem. Que eu utilizei naquelas coroinhas menorzinhas. Que estão fofinhas, por sinal, gente. Muito bonitinhas. Me digam aí se vocês já estão gostando. Se estiverem já gostando da aula, das dicas, dos movimentos dessa peça maravilhosa. Dessas cores elegantérrimas, gente. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se inscreva no canal. Compartilha essa aula. Compartilha na aula também. Vocês ajudam muito o canal a chegar até mais pessoas. Ao YouTube saber que é um conteúdo bom. Que é um conteúdo proveitoso. Então, qualquer uma dessas ações aí vai ajudar bastante. Essas cores, elas são muito, muito, muito maravilhosas. Aqui, Ferraz Cláudia. Você deve ser nova aqui no canal, Cláudia. É um acrílico, isso mesmo. Você vai ver quase que... Quase não. Você vai ver 100% dos meus trabalhos aqui no canal. Porque eu ainda não comecei as mandalas maiores. Daí eu vou trabalhar no MDF. Trabalhando sob o acrílico. Que é uma base menor, geralmente. Mas uma base muito gostosa de trabalhar o pontilhismo. Que traz muita delicadeza. Que traz muita precisão nos movimentos. E que já está agradando aí muita gente. Que é boa também na questão de... Ai, meu Deus. Como que é a palavra? De economizar tempo. É isso. A economia de tempo. Justamente, você está vendo aí que essa transparência que eu tenho na base. Faz com que eu possa utilizar o mesmo gabarito em todas as minhas mandalas. Então, isso me economiza justamente o tempo de ter que fazer essas linhas guias. Então, aí, é realmente somente muitas vantagens de trabalhar com o acrílico. E eu não vendo. Eu, infelizmente, não vendo. Eu moro no Nordeste. Então, aqui, essa questão de frete é muito complicada. Mas eu indico onde comprar, aliás. Tem link aí na descrição que vocês podem ter acesso a uma lista imensa de materiais. Quem está iniciando no pontilhismo. Tem muita coisa lá que pode servir para vocês. E tem várias opções de acrílico lá. Tem aula aqui também no canal que eu falo um pouco mais sobre os acrílicos. Eu vou deixar ou no final da aula, ou no card, ou no link da descrição. Tá bom? E aqui, fomos seguindo com os movimentos. Fiz mais ou menos a mesma ideia que as coroinhas menores. Eu cobri ali depois com os puxadinhos. Com essa cor mais escura, o arendano, que é tão lindo. Eu utilizei essa cor naquela mandalinha da Adma Jimmy, gente. Que foi uma mandalinha bem diferente. Com cores super fechadas. Bem dark. Inclusive, eu soltei ela hoje lá na área de membros, lá do canal. Só quem é membro do canal tem acesso às fotos. Para ver a mandalinha já toda pronta, montada, pintada frente e verso. Então, se você ainda não é membro, tem aí também na descrição quais são todas as vantagens. Se você quiser se tornar membro do canal. Então, é bem massa. Você vai ter um contato, às vezes, mais próximo comigo e também com o pontilismo. Aqui eu vou fazer um movimento que é bem simples, mas que fica muito lindo, gente. Eu gosto muito do efeito visual que esse movimento dá. E aqui, vocês veem que eu sempre vou alternando os pontos. Sempre deixo um ponto bem expressivo. E depois eu venho com pontos bem mais delicados na lateral. E é para dar, realmente, uma sensação aí de movimento, de profundidade. Vamos ver o que estão falando. Obrigada, Glória. Fica sempre muito bem-vindo. Obrigada. A Eliane Cândido está por aí também. Muito legal. A Eliane está sempre por aí, lá de Portugal, gente. Estou ficando muito chique. Ana Salles está por aí também. Ela falando que está amando trabalhar num acrílico. Então, aí, quem está trabalhando num acrílico, já deixa aí o seu parecer. O que está achando de trabalhar, de fazer essas belezinhas aqui. Uma coisa, eu tenho certeza, vocês devem ter conseguido mais delicadeza nos puxadinhos. Isso é fato. Ana Luas falando. Gente, que diferente. Fica bem diferente mesmo, gente. Eu realmente amei o resultado dessa mandala. Essas cores fechadas, né? Elas dão mesmo uma sensação mais de sobriedade, de elegância. O dourado que eu vou trazer depois. Eu estou até dando um spoiler aí. Uma daquelas cores lá que eu não utilizei no início. Eu vou substituir ela pelo dourado. E vocês vão ver como que isso vai ficar iluminado, gente. Eu não precisei usar mais nenhuma outra cor. Antes de eu trazer aquela base escura que vocês veem, que eu trago depois, né? Que encanta os nossos olhos. Eu não usei depois mais nenhuma cor além do dourado. E essa mandala, ela se acendeu de uma maneira inacreditável. Realmente, essas metálicas são maravilhosas. Elas estão na lista de materiais também, tá, gente? A gente tem várias opções aí, pelo menos pra vocês se nortearem. Pra saber o que comprar, mesmo que não sejam essas compras feitas por lá. Mas se fizerem por lá, é muito massa. São fornecedores que são muito bons também. Enviam super rápido. Tem várias classificações. Eu sempre procurei vendedores com bastante venda já. Pra indicar pra vocês que é um canal super seguro pra fazer a compra de vocês. Então, pode ir lá que é certo. E aqui seguimos, ó, esse movimento que fica muito lindo, muito delicado. Eu gosto muito, dependendo das cores que a gente estiver utilizando aqui, daí vocês conseguem ainda mais efeito de luminosidade, de profundidade. Aqui a gente não tem tanta luminosidade, justamente por estarmos trabalhando somente com cores bem escuras. Eu acho que o mais claro que vem aí é esse verde caldo, que é muito lindo, gente. Essa cor é maravilhosa. E o dourado depois, né? E aqui pontinhos muito pequenininhos. Vocês vão ver que eu tô fazendo pontos realmente muito delicados. Tô usando aqui o boleador número 1. Essa tinta, ela tá bem ralinha também. Porque é uma tinta nova. Então, tem tudo isso também. Toda essa técnica aí, toda essa prática de aprender a trabalhar também com a tinta quando ela é nova. Ou quando a tinta já tá um pouco mais usada, que já deu um pouco mais de ressecada. Se isso acontecer, também tem aula aqui no canal. Quem é novo por aqui, tem muitas playlists aí. Eu vou interromper, depois eu volto. Porque olha só que maravilha, gente. Isso é encantador. Eu fiquei chocada quando eu trouxe esse fundo escuro aí. Essas cores, quando eu tava escolhendo elas, eu fiquei meio assim. Eu falei, meu Deus, como será que eu vou combinar isso aqui? E aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. E eu simplesmente amei o resultado. E olha só, agora eu vou começar a incluir esse dourado aqui. Que é tão maravilhoso. E que vai dar o toque final de sofisticação pra essa peça. Não necessariamente as peças precisam ter, sei lá, os significados assim. Como eu tava falando nas últimas aulas, que foram cores quentes e cores frias. Quentes dá mais sensação de alegria, de vitalidade. Cores frias dá mais sensação de tranquilidade. Então, não necessariamente a gente precisa ter sensações quando a gente olha pra alguma peça. Mas ela pode ser algo sofisticado, que nos agrade. Só pelo visual. E não necessariamente por ela ter algum significado. E eu acho que essa peça aqui, ela se encaixa perfeitamente nisso. Porque ela tá incrível, gente. Me digam aí o que vocês estão achando. Virou que aquele arremate ali, com o ponto dourado maior, fica muito massa. Fica muito bonito. Ele realmente... Acho que ele une todos esses puxadinhos ali. Então, vale a pena realmente sempre vir fazendo outros detalhes nas mandalinhas de vocês. E voltando aí ao que eu estava falando. Para as pessoas que são novas aqui no canal, tem muitas playlists aqui no canal também. Que ajudam vocês a encontrarem as aulas com mais facilidade. Então, vocês podem ir na página principal aqui do canal. E olhar. Tá tudo lá. A gente já colocou em estantes. Para vocês visualizarem com mais facilidade. Tem aula lá de móvel e de sete chakras. Tem aulas para iniciantes mesmo. Que fala sobre boleadores, sobre tinta. Sobre como diluir tinta. Sobre como encontrar centros das mandalas. Tem aulas com CDs. Tem aulas só de olho grego. Às vezes você precisa fazer um tema de olho grego. Então, tem muita aula aqui no canal, gente. Para você que está chegando. Para você que já está no pontilismo há muito tempo. Tenho certeza que alguma coisa aí vai servir para vocês. E olha só que coisa maravilhosa. É da glória. O que o dourado está uma iluminada. Ele destaca mesmo. Aí o de baixo é esse. Ele destaca todas as cores escuras. Exatamente. E por isso que eu não quis depois usar aquelas outras duas cores. O marrom mesmo. Eu já estava meio indecisa se eu iria utilizar. Porque já era uma cor também muito fechada. Então, aí eu deixei meio que em segundo plano já desde o início. Mas eu estava na esperança de usar aquele outro mais clarinho. O terracota. Que era justamente nessa fase aí da iluminação. Só que aí eu olhei para o dourado. E eu fiquei imaginando nessa peça. Falei, não gente. Realmente o dourado aqui vai encaixar perfeitamente. Apesar de ter fugido um pouquinho ali da paleta que eu escolhi inicialmente. Que eu mostrei para vocês mais no início da aula. Ainda assim, ele realmente caiu super bem. Ele veio realmente para um complemento. E não se fosse de fato utilizando aquelas cores ali da paleta de cores. Ela serve para nos orientar. Mas ela não necessariamente precisa ser seguida a risca. O que vocês acharem no final que se encaixa melhor. Tenham a liberdade de modificar da maneira que vocês quiserem. Mas tenham certeza que pelo menos a base. Aquelas principais cores. Vocês já vão ter acertado. E aqui estamos já praticamente nos últimos movimentos. Vocês veem que nesse momento eu já acabo não mostrando para vocês muito. Os números de boleadores. Ao menos que eles fujam muito do comum. Porque geralmente para iluminação são boleadores número 1 e número 2 e agulha gente. Mais que isso geralmente é difícil de utilizar. Porque aí eu preciso só de pontos bem delicados. Olha só que maravilha gente. Eu estou realmente apaixonada por essa mandala. Ela me lembra até, sei lá, um clima meio natalino. Não pode ser? Até um enfeite, sei lá, de uma mesa, uma bancada, uma mesa de natal. Não sei. Explorem aí a criatividade de vocês. Porque realmente essas cores ficaram elegantérrimas gente. O Elson perguntando. Amor, põe nessa pergunta do Elson aí. Se eu uso branco ou prata para iluminar. Gosto também o Elson. Só que depende muito dos tons que eu estou utilizando. Esses estavam tons mais terrosos. Eu achei que o dourado seria o mais ideal. Então aqui gente. Os últimos movimentos dessa nossa pequenina joia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Dessas dicas. Está aqui a nossa maravilhosa anfitriã dessa noite. Cores belíssimas. Riquíssimas, elegantes. Chamem aí do que vocês quiserem. Mas é uma pequena joia. Muito obrigada por estarem aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.